Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É uma língua qualquer, pode falar bem alto? Russo. Russo. Eles vão falar em russo, eles vão fazer um cinema russo, senhoras e senhores, que tem como título Eu Sou o Seu Pai. É teatro, a idade pode ser a que vocês quiserem, tá? E eles dois vão fazer a cena em russo e vocês terão o privilégio antes de ter a tradução simultânea realizada ali, ao mesmo tempo. Russian Production, Parnhichkov, apresenta Eu Sou o Seu Pai. Ação. Você já instalou o Criado Mudo? Sputnik, Balalaika. Vladivostok. Sim, eu trouxe esse de Vladivostok. Sintz-Kiev. War. Vamos jogar um pouquinho de War. Perestroika, Marx, Vovodkas, Vladimir. Eu aprendi a jogar com o Vladimir. Aaaaaaah, Boris Yeltsin. Aaaaaaah, Tiii. Aaaaaah, Tiii. Vaivov, Karbiskovic, Kapirov? Você pode me explicar o que é isso que achei atrás de Criado Mudo? Ula! 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 Não. Sputnik, Skadushki, Markatum, Smatovi, Ermakavi, Mishmeikovic, que eu sei que eu sou mais Erishkovi. Beleza. Essa é uma foto minha com você. Smirna. Como bebê. Dijavã. Aporo Dijavã. Skashkov. Marinov. Betikov. Rasputnikov. Rasputnikov. Sabe qual é a escalação que você recebeu o Kursa? Kursa! Volá, Santa Claus! Vamos brigar por eu ser seu pai? Vamos brigar pra aquela net pra selar aquela escabusta? Abra, Matajos! Vem para, Almas e Deus! Tem aqui uma janela de, madrô... E a vencer da TV para a 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 TV para o Brasil para a TV 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 para a TV. Esfuscas, cancela a speed impossível! Tradução Simultânia, senhoras e senhores! Senhoras e senhores, vamos para o próximo jogo da noite, um jogo novo! Uau! Quem já viu? Ninguém viu! É novo! É que a gente faz esse na MTV. No teatro. Ah, no teatro é inédito! Nunca fizemos mais gordo esse jogo, nunca! Tradução Improvável, eles farão a cena de um filme! Mais gordo já fizemos! Você não tá fazendo academia? De letra, se for, né? E o título do nosso filme Tupi Guarani é... Tudo começou quando ele sacou a peixeira. Tupi Guarani Productions... Ação! Xaguí Tupinambá! Taga Uiga Tauyabá! Você viu atrás daquela moita? Acho que ele está lá! Arassatuba! Araraquara! Esaiatuba! Onde? Onde? Ali atrás dos arbustos? Olha aí, ô... Saba Yangabaú! Hoje peguei mó trânsito no Yangabaú! Xabaquara! Xabaquara! Relax, cara! Relax! Xaguíra! Nunca a boca está na boa da mar! Segui o melhor! Vai! Xabaquara! 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 Você viu que agora eu sou um índio que tenho uma espingarda? O que eu faço com o meu iô-iô? Tudo começou quando ele pegou a picheira! Alachina galabala chico-chico! Ah, já sei quem te deu a facada! Foi o Chico! O gada-guagá-u-bi-gada-gagá-guagá! E pira só o que eu faço com o meu iô-iô! Amiga, Xiga, para quando a mulher é foda? Vamos para a guerra! Você com o iô-iô, matar todo mundo! Por que eu faço com o iô-iô-bo... O que eu faço com o iô-iô-iô-do? Quem é aquela ali que parece uma vaca? É a minha prima! Gostosinha, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Eu fiquei impressionado que eles são fluentes em Tupi-Guarani, os dois, né? É tão familiar essa língua? Parecia que eu já tava ouvindo coisa que eu já conhecia. O título do filme é... Oh, meu Deus! A enxurrada está levando o meu carro. A enxurrada está levando o meu carro em Esquimó. Valendo! Alô! Ah, peguei o peixe! Ah, peguei o peixe! Beleza, mas que 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 é isso aí? Ah, eu tô fazendo um curso de sushi! Olha só o que eu trouxe! Um pequeno tatu! Chaca! 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 Esse tatu morava em cima da África e ele gosta de ficar lá! Chaca! 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 Trouxe aqui esse tatu para fazer chover! Hoje é domingo. Pé de cachimbo. Cachimbo é de barro. Bate no jarro, que o jarro é de ouro, bate no touro... Touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco... Buraco é fogo, capôsso, mudo... Doroto, lhe cãe, 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 cãe... Está chovendo estrelas, tempestade de... Isso aí! Tem que sair! Tem que sair, Doroto de Estravar. Meu Deus! Olha o meu Fulco ali! Ei! Tá te mudando! É isso mesmo! Chegou! Tô coceira no cu! Impressionante a evolução do cinema! O cinema dos esquimó... É um negócio louco! E aí, pessoal! Beleza? Só lembrando vocês de se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos E eu queria pedir também sugestões pra vocês Mandem sugestões de vídeos, seja aqui no comentário do YouTube, por e-mail ou nas redes sociais do Trude5 Mandem porque vai ajudar bastante, beleza? Bom, era isso! Até o próximo vídeo!